O tema da 15ª feira do livro para crianças e jovens é a ilustração. Durante os 12 dias do evento, o público infantil poderá participar de bate-papos com os principais escritores e ilustradores do país e ainda acompanhar a leitura de histórias. Já os adultos assistirão palestras e seminários voltados para a educação e o incentivo à leitura dos menores. Ele tem uma particularidade que as outras feiras não têm, que é só ter livro de literatura para crianças e jovens e o que a gente chama de livro informativo, que não é o livro didático. Não tem autoajuda, não tem livro de religião, não tem, enfim, todos esses outros livros que compõem o mercado editorial, como tem que acontecer, por exemplo, na Bienal. Então, é um recorte muito preciso de um tipo de livro específico que nós resolvemos há 15 anos atrás acreditar que isso tinha um público. A única feira do país exclusivamente voltada para crianças e adolescentes vai homenagear a Colômbia, que desenvolve parcerias literárias com o Brasil. Nos interessa muito o intercâmbio com os países latino-americanos. Nos interessa que nossos filhos leam os livros de autores argentinos, brasileiros, peruanos, cubanos, mexicanos. Espacios como este, eventos como este, são muito importantes porque nossos autores são conhecidos por fora. Aqui, no Brasil, se publicam alguns escritores colombianos, mas não muitos, só os mais importantes, os mais reconhecidos. Além do intercâmbio cultural, os autores brasileiros festejam o crescimento da literatura infanto-juvenil no nosso país nos últimos anos. A literatura infantil-juvenil hoje está crescendo cada vez mais e esse tipo de evento faz com que haja uma promoção da leitura porque o protagonista é o livro, os leitores. Isso tudo faz com que o pequeno leitor possa vir com sua família, com a escola, para um evento desse que, sem dúvida nenhuma, promove a leitura no país. O salão reúne 71 editoras entre 85 estandes. Alguns autores lançaram livros e conversarão com jovens sobre suas obras, como Fátima Miguez, que lançará um livro sobre cantigas de roda. Eu espero que as crianças possam também brincar, como eu, na minha infância, de roda, de cantiga de roda, que a gente possa tirar um pouco a criança da sala para ver televisão, para tecnologia, para informática e trazer para a rua, para a praça, para brincar de roda. A nossa literatura, para crianças e jovens, seja na qualidade do texto, seja na qualidade da ilustração e no produto livro, com capa dura, com cuidados do mercado editorial, é excelente. A gente encara o salão como uma ação de formação de leitores, não é simplesmente a venda do livro.